Que quer sei, na que me ensinava o guminou tem meu show Tevo sei, vento até milento, chegou aqui dentro e não estou Que que sei na que vizinha o culminou tem meu show Senti voce de verdade me lendo, checó que aqui dentro eu não sou Quede inocン Agora voce, 큰属bel, John Boingando mano e ueba, bako o birra Sinto larga batapete e baboo há aí un rondo Me dinoura e te explicava o quanto que me reemplazava Me dinoura e traicionava, então me saco o polo assim mesmo Comigo é aquela que é bom, é que eu tinha riba, bo Tu manera, bota, bate com mim, bota, mi amor Mi amor Que que sei, não que me ensinava, como não tem meu show Estivo sei, venda tem bilen, tu checa que aqui dentro e não estou Que que sei, não que me ensinava, como não tem meu show Estivo sei, venda tem bilen, tu checa que aqui dentro e não estou A mim tá quieto, 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 história, não tá bem seco Mas vantín, cambio, usa postino, tenes calma, tenes calma Se me tapas, bo tam, como sabes? Na mala vibra que wano, se afara a PC En el que o te sou mal Si, si, sali, bam, bim, bim, mami sali, bam, bim Preparas vos maletim, no sei conectar que tim Llama, llame, taxi, bim, bote pa chin on steam mentira é a bitirada é a minha pidadinha é a minha é a minha é a minha e se está cuidando é pezão com a forma é uma luta é uma luta é uma luta uma luta Quique sei na que vizinho bum me note e me o show se tê vo sei venda de milen e duche a kagem e qui tende no top Quique sei na que vizinho e com a minha não e eu se tê vo sei venda de milen e duche a kagem e aqui Nós temos dois E aí